E atenção agora pra você, vamos falar de um dos maiores ladrões de banco, né, que vinha agindo em vários estados brasileiros, morreu em confronto com a polícia goiana. Aqui via internet, esse homem aí, ó, né, que aparece, essa imagem que tá aparecendo no vídeo, é esse homem que entrou em confronto com policiais. O Tenente Hugo Gomes, ele está via internet, vai trazer informações pra gente aqui no Balanço Geral. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lódi. Tenente, primeiro, eu queria que o senhor contasse pra gente quem é esse camarada, né, que era procurado pela polícia no Brasil inteiro, ele que, inclusive, chegou a participar de furto à empresa de valores do Paraguai. Exatamente, Lódi. Esse indivíduo, ele é simplesmente um dos maiores ladrões, era, né, de banco do Brasil. Ele já cometeu inúmeras ações no Brasil inteiro de roubo a instituições financeiras. Tipo, frigorífico em São Paulo, carro forte, banco do Brasil, banco Bradesco, tem inúmeros. Ele, pra ter uma ideia, ele tem mais de 36 passagens pela polícia. Dentre elas, 17157, que é roubo a instituição financeira, tráfico de droga, posse legal de arma. E essas posse legal de arma não é qualquer arma, é fuzil. Em uma ação ousada da quadrilha dele, em Campinas, ele estava, certa feita, internado num hospital. Oito homens armados de fuzis e metralhadora invadiram o hospital e fizeram o resgate dele. Agora, como é que aconteceu esse confronto? Ele estava sozinho? Ele estava passando por onde? Sim. No momento da tentativa de abordagem, ele estava sozinho em um veículo GMS-10 de cor branca. A gente acredita que ele estava realizando um monitoramento, um mapeamento da rodovia BR-040, planejando mais uma ação. Agora, e assim, foi encontrado explosivo, material explosivo com ele. O senhor acredita, então, que ele estaria planejando alguma explosão aqui em Goiás ou na região? Com certeza. Ou aqui em Goiás, ou Minas Gerais, ou São Paulo, que é os estados mais próximos aqui, né? Nós tivemos informação que ele, inclusive, ele estava omiseado aqui no estado de Goiás já há alguns meses. Possivelmente, planejando uma ação aqui nas proximidades. Agora, ele... Só para você, telespectador, ter uma ideia, esse criminoso aí, que o tenente Hugo Gomes está relatando para a gente, é aquele que provocou um debate lá no Tribunal Superior em Brasília, em que a pessoa reconheceu ele pela foto e virou aquele debate, né? Se só o reconhecimento fotográfico era suficiente ou não para condenar alguém, né? Claro que teve ali uma ajudazinha, alguns benefícios, algumas proteções lá, e ele chegou de uma das prisões dele. Ele estava há mais de 10 anos foragido, né, tenente? Isso, exatamente. Da última prisão dele, ele estava, acho que 12 anos foragido, para ser mais preciso, e ele foi preso aí em outro estado. Olha aí, então, esse homem, então, é um dos maiores ladrões de bancos e empresas de valores do Brasil. E a informação, eu não vou falar o nome de facção para não fazer propaganda para bandido, mas, inclusive, ele tem uma ligação muito forte com uma facção criminosa, né, tenente? Com certeza, exatamente. E, além de... Ele não era simplesmente um integrante dessa quadrilha. Ele era o cara que organizava esses roubos e financiava também. Tá aí, né? Tenente Hugo Gomes, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Esse aí é menos um dando problema para a sociedade. Claro que a gente não quer a morte de ninguém, mas, para a sociedade, é menos um aí dando trabalho. Porque esse homem, ele já fugiu de cadeia, ele já praticou crime no Paraguai, tinha uma ficha criminal daquela de... Já matou reféns. Ele não tinha dó nem piedade, não. Ele não tinha dó nem piedade em matar, não. Esse aí era daquele, realmente... Sabe esse crime novo cangaço também que ele participava, né, tenente? Isso, exatamente. Ele participava de vários crimes aí, fechando cidades e tudo mais. Então, esse aí, agora, a sociedade está livre dele. Obrigado, tenente. Parabéns pelo trabalho. Ok. E a Polícia Militar está à disposição. Muito obrigado. É aquela história, né? Se você começar a ler essa história, e, inclusive, o UOL fez uma matéria resumindo a ligação dele, né, com facção criminosa, o cara era da pesada mesmo, né? E já tinha praticado crimes, assim, horríveis, né, de deixar a cidade, de deixar a região, deixar o Estado e até o país, como é o caso do Paraguai, apavorado, né? Já matou motorista de carro forte, aquele roubo a uma agência de... a uma empresa de valores lá no Paraguai, né? Pois é, ele estava envolvido nessa história. Ou seja, era um criminoso muito perigoso e muito ardiloso também, e que tinha influências, inclusive, junto a autoridades aí. Esse aí, pelo menos, a sociedade vai estar livre dele.